E finalmente foi inaugurada em Iguatú o supermercado do grupo Super Lagoa. A solenidade aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 27 de julho, onde participaram toda a diretoria da empresa, políticos, empresários e centenas de populares. A solenidade teve a participação do prefeito de Iguatú, Agino Neto, do vice-prefeito João Alencar, do presidente da Câmara Municipal de Iguatú, o vereador Rinaldo Lamor, várias lideranças que falaram durante o evento sobre a chegada do empreendimento do grupo Super Lagoa. Destaque para as palavras do diretor do grupo, Marco Filho, que destacou a estrutura que está sendo apresentada em Iguatú. Hoje o Super Lagoa conta com 11 lojas, sendo oito em Fortaleza, um em Juazeiro, um em Sobral, e a mais nova e mais bonita aqui em Iguatú. Hoje contamos com 1.630 colaboradores distribuídos entre as lojas, CD e administração. Somente aqui nessa loja de Iguatú são 198 empregos diretos e cerca de 500 empregos indiretos. Hoje nós contamos com 171 PDVs e a área de venda total que ultrapassa os 13 mil metros. Nossa central de distribuição tem 7.600 metros de ar construído, tem capacidade de armazenamento para mais de 3.500 paletes, duas câmeras resfriadas, uma congelada, com capacidade de 4.500 toneladas. Ao longo desses 20 anos, mais que 1 emprego Super Lagoa se tornou um time vencedor com disciplina, comprometimento e foco nos resultados. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Em seguida, o prefeito Argino Neto disse estar orgulhoso do empreendimento que estava sendo apresentado em nosso município. Para nós da região centro-sul, esse nome de muita satisfação, de orgulho de poder ter o Super Lagoa no nosso município, onde a cultura impressiona pela qualidade da obra e pelo serviço que irá prestar, pelo atendimento que irá servir à população de Iguatú e da região. Eu quero dizer ao empresário Marcão, através da Raio Liberdade, infelizmente o governador se esforçou ao máximo para que pudesse concluir a perimetral não foi possível. A questão da sinalização aqui na esquina também não foi. Mas a parte de saneamento, o município ficou nessa parceria, como também uma nova avenida que nós iremos abrir, que passa aqui ao lado do Super Lagoa, para interligar com o Andal do Contorno, nós iremos fazer até o final da nossa administração, que é uma maneira direta de nós demonstrarmos a importância desse investimento para o município de Iguatú. E com certeza, os que irão vir serão muitos. Para finalizar, o diretor do Grupo Super Lagoa, Sr. Marco, falou para os presentes do pensamento da empresa aqui em Iguatú. A grande motivação das coisas que acontecem na minha vida nos últimos cinco anos, é a grande motivação, meu filho, porque sem ele, sem essa equipe maravilhosa, nós conseguimos montar, porque eu sou um preparado de Deus, eu sou, eu tenho muito mais do que eu mereço, porque a equipe que eu tenho, que faz parte desta empresa, é da mais alta qualidade. Uma equipe maravilhosa e dedicada a esta empresa, como se fosse a casa deles. Não vou citar nomes que não interessam bem para agora, vocês não nos conhecem, mas nós devemos tudo a essa equipe nossa. Antes do encerramento da faixa, onde seria inaugurada oficialmente a nova unidade, o Bispo do João Costa fez a bênção de cada setor da nova unidade do Super Lagoa. A nova loja tem mais de dois mil metros quadrados de área de venda. Segundo o diretor do Super Lagoa, Marco Filho, o supermercado deve beneficiar mais de nove cidades vizinhas e já está gerando mais de duzentos empregos diretos. A expectativa é de um fluxo mensal de cem mil pessoas no estabelecimento. Marco Filho destaca também a criação de um restaurante com vasto cardápio de pratos para lanches, refeições quentes e o famoso Sushi Lagoa. O espaço de gastronomia e entretenimento tem capacidade para comportar duzentas pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí